E o tradicional mercado do produtor de Varginha está passando por um processo de limpeza para melhor atender as pessoas que fazem suas compras naquele local. Só a área externa do mercado do produtor de Varginha conta com 66 barracas destinadas ao uso dos feirantes, que trazem produtos como verduras, ovos, mel e artesanatos para vendê-los aos domingos e quartas-feiras. Hoje a gente trabalha com mais coisas, eu mexo com mais laranja, mas eu mexo com verdura também. O seu Jorge, que trabalha vendendo laranjas e verduras junto com o mercado há mais de 40 anos, elogia a limpeza que é feita no local. A manutenção aqui é muito bem feita, é muito bem limpa, eles arrumam muito bem aqui. Cada uma dessas barracas precisa ter a sua cobertura de lona removida e higienizada a cada três meses. Este é um trabalho que demanda tempo e esforço diário. A lavagem das lonas aqui, uma alvejada nessas lonas, acontece a cada três, quatro meses, de acordo com o que a gente vê a necessidade, que vai escurecendo as foligens, vai caindo poeira, e a gente vê a necessidade para manter limpo, asseado, porque é um lugar público, necessita dessa limpeza, não só nas lonas, mas em todo o mercado. Tirando os dias que a feira está aberta, entre cinco e seis barracas tem a sua cobertura de lona removida para limpeza. Lá dentro tem o comércio no dia de domingo, até as 13 horas. Das 13 horas em diante, daí tem a lavagem da parte interna lá. E depois na segunda-feira aí tem o processo, daí o outro pessoal entra lavando essa parte externa aqui também, o piso, por isso vocês veem tudo limpinho, né? E depois os outros dias aí que a gente pega para lavar as lonas. Cristóvão, o atual responsável pela limpeza do mercado, explica sobre a necessidade que se tem de manter o ambiente sempre limpo e aproveita para falar sobre a cobertura, que será feita ainda este ano, sobre todo o mercado. Aqui a gente tem o projeto da cobertura, também para eliminar esses bolsões que formam, porque na época de chuva aqui, essas lonas elas formam uns bolsões de água, água parada, que também propicia dengue, né? E outras doenças aí por larvas. E por isso a gente faz essas limpezas para ficar tudo limpo, mas mesmo assim tem esse projeto da cobertura aqui agora, né? Talvez comece a sair esse ano. Quando estiver concluída, essa cobertura vai ajudar a manter o espaço ainda mais limpo e protegido, tanto da fumaça dos veículos, quanto da sujeira de pássaros. E vai favorecer a todos, né? Favorecer os permissionários aqui, as pessoas que vêm aí frequentar as feiras aí no domingo. Vai ser muito bom para todos.